Rodrigo Hetka aqui hoje para mais uma dica de história da arte para o Enem e hoje um tema recorrente Semana de Arte Moderna e Modernismo Brasileiro Arte Moderna é um dos temas mais cobrados no Enem de um modo geral sempre tem lá coisas sobre cubismo, fovismo e vanguardas europeias só que as vanguardas brasileiras também são cobradas mais especificamente a questão do modernismo brasileiro como ele se caracteriza e quais são seus principais artistas e uma das características mais interessantes do modernismo brasileiro é que ele tem uma data para acontecer a Semana de Arte de 1922 então a gente tem todos os acontecimentos do modernismo mas a gente tem a Semana de 22 aí marcando esse grande evento que é o modernismo brasileiro só que não adianta nada eu começar a falar da Semana de Arte Moderna de 1922 sem saber os seus antecedentes e aqui é interessante a gente fazer uma escadinha cronológica a gente fazer um acompanhamento temporal o primeiro contato que o Brasil tem de certa forma com o modernismo europeu com as vanguardas europeias é através do Oswald de Andrade ali por volta de 1912 ele tem contato com o Manifesto Futurista lá na Itália ele está fazendo uma viagem na Europa e ele traz esse Manifesto Futurista para o Brasil o Oswald de Andrade é interessante ressaltar que ele era um escritor e ele vai começar a trazer várias das ideias do futurismo para cá só que se você já estudou o futurismo você sabe que o futurismo é uma vanguarda extremamente agressiva violenta que é apaixonada pela máquina e ligada à vertente política do fascismo então quando o Oswald de Andrade traz o futurismo para o Brasil ele faz uma reinterpretação do que é esse futurismo o futurismo ele propõe uma ruptura muito agressiva com o passado e o Oswald de Andrade acredita que para o modernismo se desenvolver no Brasil a gente também precisa ter essa ruptura agressiva com o passado então ele começa a escrever sobre isso, refletir sobre isso e começa a pensar o que seria esse Brasil que rompe com o seu passado mas qual passado? o passado de colonização o passado de exploração de ser um subalterno da coroa portuguesa então ele quer apagar essa ideia de uma influência europeia muito forte e colonizadora no Brasil o segundo ponto que a gente tem aqui na nossa linha temporal é a exposição do Lazar Segal em 1913 o Lazar Segal ele é um artista lituano e ele traz o expressionismo para o Brasil ele faz uma primeira exposição expressionista ou seja, ele apresenta pela primeira vez para os brasileiros o que é uma vanguarda europeia só que aqui rola uma treta porque as pessoas não sabiam o que era arte moderna as pessoas não sabiam o que era expressionismo vanguarda ainda era uma coisa muito avançada para os artistas brasileiros e para as pessoas brasileiras de um modo geral então quando ele traz a exposição para cá pouca gente compreende o que o Lazar Segal está tentando falar e essa exposição de um modo geral não alcança tanta repercussão que nem quando uma artista brasileira resolve fazer uma exposição de arte moderna em 1917 Anitta Malfatti esse nome é extremamente importante e relevante para o modernismo brasileiro faz uma exposição em São Paulo uma exposição mostrando quadros que ela tinha produzido na Europa e nos Estados Unidos Anitta Malfatti ela estava estudando fora ou seja, ela estava estudando o que eram as vanguardas europeias na Europa e ela traz para o Brasil um estilo muito carregado de expressionismo fovismo e até ali uma certa influência do futurismo do cubismo de um modo geral mas o expressionismo e o fovismo é o que se destaca mais por causa disso as pinceladas soltas as cores muito vibrantes, muito intensas todo um potencial até sentimental na sua obra e ela faz essa exposição no Brasil em 1917 aqui nessa exposição a gente tem uma repercussão muito grande por quê? porque as pessoas estavam falando muito mal da exposição Anitta Malfatti o tio Anitta Malfatti, gente, ficou boladaço quando ele viu a exposição dela ele falou caraca, como assim eu mandei você para a Europa e você me traz isso esse bando de lixo não foi exatamente com essas palavras mas foi tipo assim ele arrancou alguns quadros à base de bengalada das paredes da exposição ele ficou muito bolado com Anitta essa má repercussão da exposição da Anitta Malfatti levou a um escritor crítico da época chamado Monteiro Lobato a visitar a exposição da Anitta e quando ele visitou a exposição da Anitta ah, meu amigo ah, ele lascou-se porque Monteiro Lobato escreveu um texto chamado Paranóia ou Mistificação no qual ele esculacha Anitta Malfatti e os modernistas ele chega a afirmar que Anitta Malfatti e vanguardistas como, por exemplo, Pablo Picasso são estrelas cadentes que brilham à luz do escândalo mas que estão fadadas a sumir na escuridão da noite do passado ele afirma que Anitta Malfatti é como se fosse o pus que escorre do furúnculo que seria esta arte moderna então Monteiro Lobato ele não poupa críticas para esculachar a Anitta Anitta, ela até fica muito depressiva depois desse esculacho que ela levou afinal o texto do Monteiro Lobato acabou rodando o Brasil inteiro e a coitadinha ficou ali ela já tinha uma tendência meio depressiva e tal e ela acaba se deprimindo ela fica quatro anos sem pintar depois disso aí mas o que acontece? a exposição dela se torna um marco muita gente vai atrás da Anitta Malfatti Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Di Cavalcante várias pessoas começam a rodar em torno dessa figura da Anitta Malfatti e você começa a compor ali até os primeiros núcleos do modernismo brasileiro e esses núcleos começam a ter várias discussões várias conversas ali por volta de 1920, 21 esse grupo começa a ter contato com o Vitor Brechere que era um escultor brasileiro que tinha ido aprender arte na Europa ele foi recusado na Academia de Roma então ele começou a aprender arte nos ateliês dos artistas modernistas europeus ele traz um estilo que é muito caracterizado pelo cubismo meio que misturado com o expressionismo ou seja, quando esses brasileiros eles vão pra fora eles acabam trazendo o modernismo pra dentro do Brasil só que mesclado eles não respeitam as escolas de vanguarda europeia em sua essência eles criam experimentações eles trazem sua própria referência e aqui no Brasil essas referências começam a ganhar novas caras novos aspectos afinal a arte ela depende muito do contexto no qual ela é produzida esse grupinho ele começa a debater cada vez mais sobre arte e incentivado pelo artista e jornalista Di Cavalcante esse grupo resolve criar um grande evento na cidade de São Paulo eles resolvem alugar o Teatro Municipal de São Paulo pra criar um evento de arte moderna e por que eles escolhem o Teatro Municipal da cidade? porque esse espaço era o reduto da arte mais tradicional esse espaço era o reduto do que havia de conservador na cidade era o espaço da elite e de repente eles querem invadir esse espaço com uma arte que é vista como marginal uma arte que é vista como agressiva uma arte que é produzida por mulheres uma arte que retrata subúrbios uma arte que retrata uma outra estética que não é aquela clássica isso seria ultrajante e a ideia da Semana de Arte Moderna de 1922 é ser ultrajante é provocar o escárnio é provocar o debate porque se eles criassem um evento onde todo mundo fosse lá e simplesmente aplaudisse aí o evento não teria funcionalidade nenhuma eles continuariam falando para os seus pares e a ideia da Semana de Arte Moderna de 1922 é criar um grande local de debate e ruptura desses paradigmas passados vários artistas que vão se apresentar na Semana de 1922 eles têm uma ideia de questionar o passado se eu penso no texto do Manuel Bandeira o poema Sapos ele é um texto que critica o parnasianismo e todas as métricas envolvendo as rimas as limitações artísticas que isso propõe então a Semana em si ela tem como objetivo quebrar romper ela é uma data ali marcada no nosso calendário no reloginho da nossa história onde os artistas falaram mano até aqui estava de um jeito mas a gente tem que romper com isso a gente tem que abrir espaço para o novo e vamos fazer isso criando balbúrdia criando bagunça porque se a gente fica simplesmente falando para os nossos pares a gente não vai a lugar nenhum então vamos romper essa bolha é bem essa ideia que a gente fala hoje em dia de internet de romper bolha eles queriam fazer isso naquele momento e deu muito certo porque o dia Cavalcante ele convenceu um empresário da época muito rico chamado Paulo Prado a alugar o Teatro Municipal de São Paulo por três dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 inicialmente esse projeto seria chamado de a Semana Futurista de São Paulo só que como o futurismo tinha aquela ligação muito forte com o fascismo eles preferiram mudar o nome do evento para a Semana de Arte Moderna de 1922 e eles anunciaram esse evento em jornais fizeram vários anúncios chamando as pessoas porque a cidade de São Paulo iria tremer com essas revelações com essas artes que seriam apresentadas lá muita gente já tinha um ranço muito forte da arte moderna então queria ir no evento só para sacanear os artistas que estavam lá e muita gente estava curiosa para saber o que era essa arte moderna então o evento acabou se tornando um lugar onde você tinha um pensamento muito diverso muito plural várias pessoas iam porque eram haters e outros porque queriam de fato conhecer aquilo ali e aí toda a ideia do evento ela é muito inteligente porque se eu penso que o evento acontece em dias intercalados 13, 15 e 17 não é aquela semana toda mas o burburinho do evento ficou na semana toda então as coisas aconteciam tipo dia 13 que foi um dia voltado mais para artes plásticas para apresentar o que era a ideia da arte moderna apresentar os artistas plásticos que estavam lá expondo como por exemplo Anitta Malfatti de Cavalcante Vitor Brecheret a Anitta Malfatti ela acaba voltando a pintar por influência do Mário de Andrade que ela tinha ali um certo afer com ele e tudo mais ele acaba meio que convencendo ela a voltar e ela acaba expondo na semana de arte moderna de 1922 esse primeiro dia mostra o trabalho desses artistas e aqui é legal ressaltar que todo esse contexto de época o trabalho desses artistas expondo ali na semana eles também tem uma conotação social muito forte porque Anitta era uma mulher e era pintora a pintura não era uma profissão voltada para mulheres mulheres deveriam ser as modelos dos pintores e de repente ela está lá expondo o seu trabalho como uma artista de vanguarda uma artista moderna uma mulher se colocando à frente do seu tempo nesse tempo as mulheres nem votar podiam ainda e ela já estava lá dando a cara a tapa Dica Valcante tem toda uma conexão com a ideia de um subúrbio carioca a família dele tinha ali origens negras então ele retrata muito a ideia do samba ele ousa pintar mulheres negras como modelos de beleza como Vênus ou seja, isso era uma coisa agressiva para uma sociedade que ainda pensava muito na volta da escravidão é interessante pensar que muitas pessoas inclusive artistas da época defendiam a volta da escravidão no Brasil e de repente Dica Valcante estava colocando pessoas negras nos seus quadros falando que samba era arte que era exemplo de uma cultura samba era crime Vitor Brecheret filho de imigrantes numa sociedade que estava em alguns aspectos ali tendo ideias extremamente ufanistas depois a gente vai ver que existe Plínio Salgado que vai fundar um partido com vertentes fascistas no Brasil e ele era um escritor da época que defendia uma ideia totalmente ufanista de um Brasil voltado para brasileiros e estava lá Vitor Brecheret descendente de italianos família italiana trazendo toda uma ideia de arte moderna para dentro do Teatro Municipal de São Paulo então tem ali uma conotação social também o segundo dia da Semana de Arte Moderna o dia 15 foi voltado para literatura e poesia apresentação de textos que rompiam com as métricas do passado poesias que tiravam sarro da poesia do passado então foi um momento também de muito escândalo de muita revolta o terceiro dia foi o dia mais tranquilo porque foi o dia voltado para a música e tinha como figura central Heitor Villa-Lobos um grande músico brasileiro que já estava ali desenvolvendo uma estética própria de música moderna só que ele tinha até uma certa aceitação na sociedade porque as pessoas não olhavam para a música moderna como algo tão radical assim quanto era o olhar o olhar ele é mais acessível todo mundo consegue ver um quadro e criticar na hora mas nem todo mundo para para ouvir os nuances de uma música e entender como ela rompe com tradições Heitor Villa-Lobos estava trazendo a mistura da orquestra da sinfonia com samba com elementos indígenas influência africana então ele acaba com uma tradição musical que prezava por uma música redondinha métrica tonal o Heitor Villa-Lobos ele é considerado um dos maiores maestros do mundo ele excursionou a Europa passou uma temporada nos Estados Unidos trabalhou com a Disney trabalhou com vários estúdios de Hollywood ele era um cara que tinha um alcance muito grande e tudo começou ali ó na década de 20 na semana de 22 ainda tem uma anedota que o pessoal conta que ele estava com o pé machucado e ele acabou indo de chinelo para o teatro municipal e pensem no nível de tradicionalismo do negócio ele apareceu lá de chinelo e o pessoal colocou no jornal críticas, textos reclamando que Heitor Villa-Lobos teve a cara de pau de aparecer no teatro municipal de São Paulo de sandálias meu Deus que ultraje imagine se para essas pessoas era um ultraje alguém aparecer de chinelo no teatro imagine que eles pensaram sobre tudo que estava acontecendo dentro desse teatro em contexto artístico e social vale ressaltar aqui nesse vídeo que Tarsila do Amaral não participou da semana de arte moderna de 1922 pelo amor de Deus as pessoas cometem muito esse erro Tarsila do Amaral quando aconteceu a semana de 22 ela estava na Europa ela estava lá em Paris estava lá estudando estava se divertindo estava curtindo a vida doidado e ela volta para São Paulo em 1922 mesmo aí ela fica sabendo do evento da semana de arte moderna ela era amiga da Anitta Malfatti ela tem todo o contato com os modernistas e ela começa a andar com os modernistas tanto que depois ela vai casar com o Oswald de Andrade mas ela não participa dos eventos da semana de 22 Tarsila do Amaral é uma aula à parte o vídeo de hoje foi extremamente didático foi praticamente uma aula eu sei que é um pouquinho diferente do que eu faço aqui no canal geralmente a gente tem umas reflexões uns vídeos mais leves uns pensamentos aí inseridos eu acho que dá pra gente pensar muita coisa quando a gente pensa na semana de 22 também e eu sei que pode ajudar muita gente que está estudando para o Enem então deixa aqui nos comentários o que você gostaria de aprender sobre a história da arte quais são as dificuldades que você tem para o Enem o que você espera aprender no futuro aqui no canal e é isso aí se liga que aqui a gente já tem uma playlist de dicas para o Enem e tem muito conteúdo para você estudar artes me siga nas redes sociais arroba Rodrigo Retico no Instagram e arroba Arte de Segunda no Twitter e no Facebook ajude a divulgar esse vídeo um grande beijo e tchau 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 tchau